A gente continua aqui com a Joela e com o Chimbinha na comemoração dos 10 anos de carreira da Banda Calypso. Quando a gente comemora aniversário, tem que ter parabéns e tem que ter bolo. Chimbinha, vem cá. Vem cá, Chimbinha. Vem cá, Chimbinha. Na verdade, tem que ter bolo e tem que ter parabéns. Por isso, nós preparamos um bolo de comemoração aos 10 anos da Banda Calypso. Galera, por favor. Parabéns a vocês, nesta data querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Sucesso da Banda Calypso. 10 anos de uma história maravilhosa. Deste casal lindo. Gostaram do bolo? É o mesmo. E olha só quem veio participar da festa. Nossa loiríssima Joelma. Aprontando a... Olha, com a comemoração dos 10 anos da Banda Calypso. A gente quis aproveitar pra poder exatamente promover esse grande encontro da Joelma, da verdadeira Joelma, com esta cópia mal feita, que é a Joelma. Tá tão magrinha hoje, né? Olha. Tá igualzinho, igualzinho. Igualzinho. Hoje é o grande encontro, né? Você não sabe fazer isso. Joelma da Banda Calypso. Você não sabe fazer isso. E a nossa Joelma. Ah, mas pra fazer isso aí... Pra fazer essa barriga aqui... Tem que ter barriga, né? Tem que ter uma barriga molezinha, assim. Não. É dança do ventre. É pressão de ventre. Você sabe fazer... Você sabe fazer aquela cobrinha? Faz de novo, que eu quero ver. Uma vez você fez. Faz. Eu duvido a Joelma fazer o que a Joelma fez agora. Com essa leveza e delicadeza, essa sensualidade toda. Eu dou um beijo na boca dele. Não, isso eu não quero. Eu dou um beijo. Para, para, para. Eu dou um beijo na boca dele. Não, não. O Chimbinha até foi longe de você. Eu vou arrancar teu cabelo. Dê um selinho nele, um selinho nele. Ah, eu posso. Você não pode. É, eu sei de tudo. Agora eu. Não. Saia daqui. Não. Inversosa, inversosa, inversosa. Eu acho que é a senhora. Chega, senhora. Agora, esta mulher aqui só existe por causa do sucesso da banda Calypso. Quando alguém ganha o carinho do grande público, é escolhido por um grande humorista para receber essa homenagem. E o nosso Shaolin, quando criou a Joelma, realmente deu muita sorte, porque a Joelma de verdade é uma mulher maravilhosa, uma mulher que o público todo ama de paixão. E por isso que faz sucesso, não é, Joelma? A Joelma! Tem algumas diferenças, vamos combinar. Assim, a cintura, a senhora está precisando de uma pequena plástica, porque a verdadeira, vou te falar, viu? Isso aqui é uma mulher perfeita. Porque é uma mulher de verdade, eu sou uma mulher diferente. Mãe de três filhos, mãe de três filhos. A senhora já teve filhos? Já. É? Quantos? Vários, vários meninos. Vários meninos. Não é neném. A gente tem, é porque eu escondo ela, ela não pode saber que ela fica com ciúme de mim. Vou fazer uma coisa, eu quero... Chimbinho, o que você acha dessa brincadeira, quer dizer, dessa homenagem? Muito boa. Olha! Olha, ele me ama, ele me ama. Você se diverte em casa vendo essa pessoa? Ele não está te elogiando, entendeu? Não está te elogiando. Você se diverte em casa vendo essa loira aqui? Você vai ter que engolir esse sapo, minha filha, porque esse homem é apaixonado por... Você, você, você gosta de tomar vinho, não gosta? Olha, Xó, Xó, Xó é o seguinte, Xó. Vinho periquita, não é periquita? É, ele gosta de tomar vinho periquita. Aonde é que tu acha que tu vai, hein? Eu? Faz o seguinte. Tô com a gente na audiência, na frente da televisão. O Banda Calypso comemorando 10 anos. Eu quero ver agora se você, Joelma, consegue acompanhar a verdadeira Joelma, a maravilhosa Joelma, dançando e cantando a primeira música da banda. O sucesso é que o Brasil e o mundo conheceram a Banda Calypso, que é Dançando Calypso. Quero ver. Vamos lá. Essa guitarra, galera, que faz o sucesso da nossa música para isso. Isso é Calypso. Isso é Calypso. É Banda Calypso. Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar. Nossa, dança no estado do Pará. É o Calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Mexa o pés e nem vai saltando todo novo. De vez. Deve me abraçar com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez. Fique a louca de me rodar e ir pra girar no salão. Que essa canção vai mexer com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que senta, fala essa emoção. Cavalo, manco, agora eu vou te ensinar. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que senta, fala essa emoção. Cavalo, manco, agora eu vou te ensinar. Cavalo, manco, agora eu vou te ensinar. Cavalo, manco, agora eu vou te ensinar. Olha, eu posso dizer que eu vi aqui uma espécie. É como a junção, né? Chama o Samuel aí. Da Joelma com o Chimbinha. Como é que tu consegue fazer isso? Quando a Joelma se apresentou, o que aconteceu? O que aconteceu? Como é que ela faz isso tudo? Tá passando mal? Como é que tu não faz isso? Eu não faço isso que tu faz. Agora, olha, ela consegue... Ai!